Agora nós vamos falando, gente, daquele barulho que ontem assustou muitos moradores de Três Lagoas, ontem aí por volta da 1h30 da tarde, das 13h30, muitos moradores de Três Lagoas ficaram apavorados por conta de um barulho que aconteceu aqui na cidade, enfim, um barulho alto que foi ouvido em vários bairros de Três Lagoas e por diversos moradores. Para a gente falar sobre esse assunto, do que realmente aconteceu, de onde veio esse barulho, essa explosão, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios agora o Elton Alves, que é o coordenador da Defesa Civil de Três Lagoas. Elton, obrigada pela tua presença, bom dia, seja bem-vindo ao RCN Notícias. Bom dia, Ana. Elton, fala para a gente, esse barulho veio de uma pedreira, é isso? Exatamente, Ana, é uma pedreira, é uma mineradora que fica ali na saída para a Brasilândia. Aproximadamente dois quilômetros ali antes do viaduto, né, vira à esquerda, aí tem uma pedreira lá na frente, é uma mineradora e foi lá, o corrido foi lá e realmente causou um susto muito grande na comunidade, alguns pontos da cidade, sentiu bastante, né, o Jardim dos Ipês, o centro da cidade de Jardim Guanabara também. Nós não tivemos nenhum registro de sinistro, né, aqui na cidade, por exemplo, que essa explosão possa ter quebrado uma vidraça ou algo parecido com isso, né? Eu vi alguns relatos, assim, de casa, as pessoas falando, ah, rachou a casa, isso pode ter acontecido, isso acontece? Então, na realidade, nós estamos aí à disposição da comunidade, né, se tiver algum caso, a gente vai averiguar, fazer o auto de constatação, para que as medidas cabíveis venham a ser tomadas, né, Ana? Ah, sim, então a Defesa Civil está aí para isso também, né, Elton? Com certeza. Caso você, morador, né, tenha tido algum prejuízo no seu imóvel por conta da explosão que aconteceu ontem aqui em Três Lagoas, vocês podem estar chorando a Defesa Civil, qual que é o contato da Defesa Civil, Elton? É, o mais fácil é o meu contato pessoal mesmo, Ana, telefone, posso passar aqui o WhatsApp, né, 99209-8695. Ou pode procurar o pessoal da Defesa Civil, hoje vocês estão ali na Rosário Congro, onde que está a sede? Isso, exatamente, é ali, do lado da Maria Fumaça. Ao lado da Maria Fumaça, ao lado do túnel ali, é a sede da Defesa Civil, tá? Agora, Elton, o que aconteceu realmente? Porque a gente sabe que nessas pedreiras é comum o uso de explosivo, eles fazem esse tipo de trabalho. O que, porque, mas a gente nunca tinha ouvido esse barulho em Três Lagoas, o que aconteceu, o que de errado foi feito para essa explosão ter sido tão grande e tão forte? Então, Ana, na realidade, a Defesa Civil, a gente está aí para defender a nossa comunidade, né, no caso, se tivesse havido algum sinistro, né, Pelo local, não teve nenhum sinistro, não teve nenhum ocorrido, assim, que causasse danos, assim, à vida de alguém, né? Segundo o proprietário da mineradora, foi um, foi de rotina, mas essa perícia técnica aí já cabe ao Exército, né? Eu creio que o Exército vai dar uma nota oficial sobre o ocorrido, né? E, segundo o proprietário, foi dentro da normalidade, que pode ser devido à pressão atmosférica, ontem estava o clima um pouco diferente, sentiu, mas, assim, foi bastante anormal, né, Ana? É, anormal não dá para falar que foi porque nunca teve um barulho como esse, não é comum esse tipo de barulho, né? Tivemos a fala do proprietário para dar uma tranquilizada, né? Sim, sim. É, uma tranquilizada na comunidade em relação ao ocorrido, porém, o Exército vai dar um parecer, eu acredito que hoje, talvez hoje ainda, né, a imprensa vai ter já acesso a esse boletim informativo do Exército. É, porque, na verdade, essas mineradoras, essas pedreiras têm que ter todo um acompanhamento, né? E aí, no caso, é o Exército que é responsável por esse acompanhamento? É, sim, é o Exército, Ana. Tem um outro órgão que faz uma fiscalização também no Estado, né? Tem o Imaçu, em relação às licenças ambientais, né? Agora, essa questão de acompanhamento mesmo, assim, bem periciado é o Exército. Exato. E lá no local, vocês, inclusive, ontem, da Defesa Civil, estiveram lá, lá também, não, nenhuma pessoa, nenhum funcionário, ninguém ficou ferido, não teve nada nesse sentido? Não, Ana, tranquilo, né? A princípio, ontem, estava tudo correndo dentro da normalidade do dia a dia deles, né? É, foi realmente o susto, né? Causou uma... O pessoal ficou bem preocupado, né? Ninguém sabia o que era, exatamente. Terremoto não, gente, terremoto não dá... Terremoto não acontece aqui em Três Lagos, graças a Deus, né, Humberto? Graças a Deus. Pois é, gente. É, mas, assim, eu acredito que isso não venha a acontecer novamente, né, Ana? É, tomara. É, causa... Causa um transtorno, né? É, eu vi aí relatos, as pessoas dizendo que a vidraça da casa, né, tremeu toda, enfim... É. Não, mas aí o pessoal até... Tem até uma pessoa que já colocam... É, não, tem gente que exagera, é, é... É, é, exatamente. Até avião, é verdade. Ontem, quando começou, logo após esse barulho, né, todo mundo querendo saber o que aconteceu, o que aconteceu aí nas redes sociais, é avião que caiu, é terremoto, eu falei, mas gente, nós não estamos no Japão, não, né? Não, mas eu cheguei a ouvir até que era o Putin lá da Rússia, que estava chegando aí, é... Era guerra, não, gente. Não era guerra, não. Graças a Deus. Graças a Deus, não estamos longe disso, a gente está rindo, assim, mas o assunto, ele é sério, né, e requer, até porque aqui em Três Lagos existem outras pedeiras, outros locais, e a gente tem que ficar atento, realmente, a essa situação, né, porque a gente viu que o impacto, se usar explosivo além da conta, enfim, da maneira errada, pode causar um dano maior, né? Não, com certeza, até porque nós estamos numa área de segurança, nós temos aqui a barragem, né? Então, é algo que tem que... Estar atento, né? É, tem que estar bem atento. Até falando nessa questão de área de segurança, a Defesa Civil também já atenta a essa situação, juntamente com a CTG Brasil, tem desenvolvido, desde o ano passado, vocês estão com um projeto ali para a região do Jupiá, né? Já desenvolvido já, né, né? Já está. Como que tem... Esse é o Plano de Ação e Emergência, já está todo sinalizado. Como que está esse Plano de Ação e Emergência? Está finalizado. Já concluíram? Já praticamente concluído. O que que foi feito e no que consiste esse Plano de Emergência? Na verdade, o Plano de Ação e Emergência é uma... Por exemplo, em 1984, Três Lagos teve uma disfunção ali no rio, né, climática, devido ao fenômeno Ninho, e várias... Teve inundação mesmo, então perdeu vários animais. O próprio Jupiá praticamente foi inundado todinho, né? Então não tinha nenhum plano de contingência, um plano de ação e emergência é para salvar os animais e até a comunidade. Então numa situação de sinistro, de rompimento de barragem, né, esse plano de ação e emergência vai direcionar as pessoas para onde que eles têm que ir, né? Aí vai estar colocando uma sirene lá também, está toda sinalizada e fez um trabalho de conscientização lá também. No caso ali do Jupiá, é só para questão de sinistro da barragem, se caso houver, que eu acredito que não há, mas prevenção, né? É, melhor prevenir do que remediar, né? Exatamente. Já que existe a barragem ali, tem que tomar todo esse cuidado e a gente sabe que o Jupiá já foi inundado, como você mesmo colocou, na década de 80. A gente viu até essa semana a chuvarada em Bataguaçu também, acho que foi Bataguaçu, Bataporã, salvo engano, também teve um problema ali num lago que estourou, alagou várias casas, várias residências, e a gente sabe que essa é uma região que requer muito cuidado, né? Exatamente, e provavelmente não havia previsão para isso, né, Ana? Então tem que ficar atento mesmo, né? Exatamente, exatamente. E como que está o trabalho da Defesa Civil em Três Lagos? Vocês têm trabalhado no quê? Porque a Defesa Civil está aí justamente para isso, né? Para fazer esse trabalho de prevenção e depois, claro, quando acontece também, para prestar todo o atendimento. Na realidade, Ana, hoje nós estamos em processo de estruturação, né? Hoje a gente já tem uma sede, tem carros equipados para poder atender a comunidade, né? Estamos já com uma sala de situação pronta, né? Para a gente poder fazer monitoramento de clima, temperatura, focos de incêndio, né? No segundo momento aí já melhorando a equipe também que precisa melhorar. Então o prefeito Ângelo Guerreiro está dando uma atenção toda especial para a Defesa Civil como nunca antes, né? E a gente está aí preparado, né? Se organizando, cobrando os planos das indústrias, o plano de ação e emergência. Hoje nós fazemos parte também do plano de ação mútua das indústrias aqui de Três Lagos. Então a Defesa Civil está crescendo e nós estamos aí se preparando para que nós possamos atender a comunidade de uma forma aí bastante altura do que os nossos munícipes merecem ser tratados, Ana. No caso das indústrias, as empresas também precisam de ter esse plano de emergência? Plano de ação e emergência, sim. O plano de ação mútua que a gente faz parte é diferente, né? É uma ação mútua entre as indústrias, por exemplo. Teve um problema de... não lembro se foi esse ano ou foi ano passado. Teve um incêndio aqui no setor industrial, né? E esse ano, né? No setor industrial. E aí as indústrias se conectam entre si com o Corpo de Bombeiro, com a Defesa Civil, né? Com a Prefeitura Municipal, a gente articula com a Prefeitura Municipal, né? E aí uma empresa que tem um, por exemplo, que tem um caminhão de bombeiros, manda para auxiliar aquela outra empresa. Então é um plano de ação mútua para as empresas se ajudarem numa situação de sinistro. Esse é o plano de ação mútua, né? Exato. Ô, Elton, e no caso dos voluntários? A Defesa Civil também, antes ela tinha vários voluntários. Ainda tem esses voluntários? Quem quiser ser um voluntário da Defesa Civil pode? Como que funciona? Claro, nós temos voluntários já, faz bastante tempo que teve um curso, provavelmente em outro momento vai ter um outro curso também de voluntários de Defesa Civil, reciclagens para os que já estão, né? E são, assim, pessoas, assim, bastante empenhadas e comprometidas, viu, Ana? Sempre que a gente está tendo evento sinistro, tempestade, né? Pessoal não, eles não medem esforços, né? Às vezes a gente faz alguma estratégia de chamar as pessoas fora de hora, né? Às vezes nem ocorrência é, só para ver como está a disponibilidade das pessoas. E eles têm nos atendido de pronto. Que bom. E as pessoas, então, que têm algum, enfim, precisam de alguma solicitação, queiram saber mais sobre a Defesa Civil, sobre essa questão do plano de emergência, pode entrar em contato com vocês. Hoje, a sede da Defesa Civil está ali na Avenida Rosário Congro, em frente à Praça Ramstead, ao lado do túnel ali, é onde que era aquela guarida da Pai, antigamente, um escritório da Pai, que tinha muito tempo, né? Um telemes ali, um posto de telefone também, né? E agora foi reformado ali, vocês estão no local. Exatamente. Tá certo, a gente quer agradecer pela tua presença, viu? E sempre que possível, o espaço está aberto, até para orientações, porque vocês também fazem um trabalho de emitir nota em caso de tempestade, chuva forte, né? Exatamente, Ana. É importante, né? Esse ano, aqui no Mato Grosso do Sul, nós tivemos vários óbitos por raios, né? Pessoas que vão se abrigar debaixo de árvores, né? Então, tomar esses cuidados, né? Em período aí de tempestade, não se abrigar debaixo de árvores, porque o raio, ele sempre vai procurar o menor espaço entre as nuvens e o solo. Então, às vezes, é uma árvore, ela vai e descarrega na árvore. E essa semana teve uma morte aqui no estado justamente por isso, né? Teve um peão também numa fazenda aí que, com o cavalo, foi se abrigar debaixo da árvore, né? Aí o raio vem e matou o peão e matou o cavalo também. Então, é o ideal quando tiver tempestade, chuva forte, não ficar embaixo da árvore, não se abrigar na árvore. Exatamente. Celular não tem problema. Agora, se ele estiver conectado na tomada aí, perigosíssimo. É perigoso também, né?